Olha só, câmeras de segurança registraram os momentos de desespero de um casal de idosos que foi assaltado em Pilares, na zona norte aqui do Rio. As imagens internas do veículo registraram os 30 segundos de pânico e desespero. Era por volta das quatro e meia da tarde, quando dois bandidos em uma moto renderam um casal de idosos na Avenida Dom Helder Câmara, uma das vias mais movimentadas do bairro de Pilares, na zona norte do Rio. Pelas imagens, é possível perceber que o criminoso armado aponta a arma para o peito do motorista, um idoso de 77 anos. Assustados, os dois começam a pedir calma ao bandido. A todo momento eles tinham uma arma direcionada para eles, então o grande medo foi um disparo de arma de fogo ali. Os bandidos tentavam roubar o carro, mas as vítimas não conseguiram se soltar do cinto de segurança. Os criminosos fugiram levando um celular avaliado em 12 mil reais. O assalto aconteceu exatamente neste ponto aqui e só agora, dias depois do crime, é que o policiamento na região foi reforçado. No mesmo dia, três horas depois do crime, mais uma ação violenta. Uma mulher que voltava do trabalho foi atacada por um bandido que estava dentro deste carro estacionado. A vítima entrou em luta corporal e foi arrastada pelo criminoso. Este morador, que preferiu não se identificar e teve a voz distorcida, contou que por conta da falta de policiamento na região, precisou reforçar a segurança de casa. Tem também as câmeras, a vizinha também está colocando câmeras, que está tendo muito assalto na rua e vazão nas casas também.